Você teve outros filhos e eu só tinha o meu Paco. Eu sei o que é que era minha família. Se você fizer isso, eu te mato! Vocês são lindos. Você cuidou muito bem deles? Eu! Eu e o meu marido, que me acolheu depois da desgraça que você foi na minha vida. Nós nunca tivemos dinheiro. Não. Sabe o que nos demos pra eles? Amor. Amor é uma coisa que o senhor não conhece. O senhor nunca deu isso pro Paco. Por isso que ele foi tão infeliz. E por isso que ele morreu. O senhor matou o Paco. O senhor matou o nosso filho. De face. Mas você tem a coragem de me dizer uma coisa dessas? Amanhã a gente acorda bem cedo pra treinar. Tem que entrar em porno pra dar aula, brother. Já tem até agulho novo. Ulisses, eu não entendo nada de luta. Sua amnésia é temporária. Logo, logo, você lembra disso tudo rapidinho. Minha única experiência de luta foi na aula de judô, que eu fiz quando eu tinha sete anos de idade. Judô você não fez? Você fez kung fu, karatê e boxe tamandês. Judô nunca. Ah, você lembra quando você foi campeão de luta na associação mirim, lá no clube da cidade? Como é que eu poderia lembrar? Mamãe ficou toda orgulhosa. Também. Você era o queridinho dela, né? É? Por quê? É, talvez por você ter sido o primeiro. Ou por você viver sempre colado nela. Sabe que ela tirava todos os caroços das uvas pra você comer uma por uma? É, por quê? Eu não gostava de uva com caroço. Detestava. Era meio enjoada, meio mimado, né? Mas até que você não ficou mal acostumado, não. Você de nós sempre foi o mais independente. É mesmo? É. Seu problema sempre foi nas mulheres, é claro. Mas isso é verdade. Será que nem eu? Você deixava enrolar por elas. Fazia a gente gato sapato. Mas o pior é que a gente não vive sem elas, né? Ultimamente elas não têm sido nada legais comigo. Mas isso passa, a gente fica com raiva delas, mas ó... Já já você tá correndo atrás de outro rabo de saia. Tomara que eu supere esse trauma algum dia. Eu quase não acredito que felicidade tá do teu lado de novo, brother. Deus escutou as minhas preces. Eu acreditei o tempo todo que você tava vivo. Tinha que acreditar. Acho que foi a minha fé que fez esse milagre. Se você tivesse morrido... Era o fim da minha vida. O fim da nossa mãe, da nossa família. Dormi, Ulisses. Amanhã a gente conversa. Boa noite, irmão. Boa noite, Ulisses. Eu fui um excelente pai. Eu amava o meu filho. Como jamais amei, nem amarei ninguém. O que adianta amar se não sabe demonstrar? O senhor nunca deu carinho, nunca deu amor pra ninguém. Ah, o que é que você sabe de mim? Eu não admito que você insinui que eu tenho culpa na morte do meu filho. Aposto que o senhor fez muito mal pra cabeça daquele menino. Criou ele sozinho, isolado, no meio da sua fortuna, daquela mansão enorme, vazia. E ele acabou morrendo naquela porcaria daquele helicóptero que era seu. Mas nos brinquedos caros que o senhor deu pra ele. Um menino bom. Generoso. De coração grande. Isso eu garanto, porque ele saiu de dentro de mim. Precisava de amor, de carinho, de afeto. Precisava de uma mãe. E o que é que o senhor deu pra ele? Dinheiro e dinheiro. É só isso que tem valor na sua vida? Dilácia! O que é que você quer de mim? Quer acabar comigo? Não precisa. Eu já estou acabado. Eu sou um velho, triste e só. Você quer me xingar? Eu concordo com você. Eu concordo. Eu sou um triste fracassado. Eu sou um lixo de ser humano. Eu sou um lixo de ser humano. Era isso. Que você queria ouvir de mim? Não. Do senhor eu nunca quis ouvir nada. Do senhor eu nunca quis nada. Só a distância. Mas do meu filho, sim. Todos estes anos eu sonhei em ouvir um dia ele me chamar de mãe. Poder olhar no rosto dele. Pegar sua mão. Ouvir a sua voz. Mas isso o senhor nunca deixou que acontecesse. E agora o senhor não tem mais nada para me dar. Ele morreu sem saber que tinha uma mãe viva. O senhor fez do pá com um órfão que não era. Primeiro roubou para depois matar.